E aí galera, beleza? Eu sou o Velho e bora pra mais um vídeo! Galera, vamos aqui pra mais uma gameplay do Next Gen Truck Simulator, hein mano? É isso aí, comprei essa van aqui, eu comprei não, né? Ela tá liberada, era só ver uma adicência ali, mas é daquele jeito, né? Galera, recomendo fortemente, hein? Desliga o Wi-Fi nessa bagaça e os dados, mano, que olha o bagulho. E tem propaganda, hein mano? Depois eu vou mostrar pra vocês, como que eu não sei aqui o negócio da propaganda, rapaz, não sei, então vai. Vamos lá, vamos explorar esse mapa aqui, pra eu explicar uma coisa, eu tava jogando com essa van que aparece aqui no menu. Rapaz, você vai beber, hein? Nossa, vocês vão ter saudade do muriçoca com essa van aqui, de tanto que essa van bebe. A van não, ó, o outro furgãozinho ali. Ô galera, aqui ó, já tava falando aqui, já vamos começar aqui, vou fazer um esqueminha, eu joguei bastante aqui, joguei bastante não, né? Joguei um pouco, conheci mais o joguinho, olha lá, engatou, engatou o bichão, olha lá, vamos ver, tá meio bugadão ali, aí. Aqui, galera, ó, pra vocês, a dica do pato, beleza? Vou deixar o comentário dele aí, ele me falou, mano, é só seguir esse P, ó, que aparece aqui em cima, ó. Aqui em cima vai aparecer, ó, no P aqui, ó, aqui, ó, superior direito, é isso aí, esse P. Só seguir ele, mano, e eu tava vendo, ó, eles colocaram câmera interna também. Tá meio esquisita, ela é, ela é muito sensível, cara, você acelera assim, ó, você vai virando, e o legal é que a câmera interna mostra quantos metros você está do ponto desse P aí que aparece, beleza? Então é isso, através da dica do, ai meu Deus do céu, através da dica do pato aí, eu consegui fazer aqui, beleza? Valeu, pato, tamo junto, mano, tá salvado aí, um salve pro cara, é isso aí, não sei o nome dele, tá pato aí, é isso aí, mano. Tá pato, né, não vai falar pato, vou fazer o quê? Aí, tá ali embaixo, ó, vamos seguindo aqui, ó, e... Olha lá, vamos embora, vai levar um bugão aqui, ó. E galera, rapaz, essa vanzinha aqui, olha lá, Velozes Furiosos, vocês escutaram esse tralão, né? Rapaz, a bichinha, falar pra vocês, mano, é, V6 aqui, super modificado, mano, não é possível, mano. Nossa, anda muito, velho, vanzinha aqui, olha, e é econômica, hein? Nossa, perto daquela outra van lá, que parece uma Kombi da Rússia lá, meu Deus do céu, velho. Nossa, deu até dor no coração. Então vai, vamos lá. Aí, ó, aqui, ó, é estilo aquele track logistics, beleza? Que eu até com o Maurílio tinha comentado lá no vídeo dele, ele falou, é verdade, cara, é mais ou menos o mesmo naipe aí. Beleza? Então vamos aqui, ó, é meio estranho de manobrar, beleza, galera? É bem esquisitinho. Opa, é, vamos lá. O que que eu faço? Eu vou, galera, bem devagar, ó, bem, mas bem devagar mesmo. Por quê? A sensibilidade do volante, ela é muito, mas muito alta, mano. Nossa, você vira pouquinha coisa e já vira um monte, velho. Nossa, é estranho demais. Então, esse, ó, e essa câmera deles, ó, é meio bugada, velho. Nossa, um pouquinho que você rela fora do volante, mano, já sai a imagem. Nossa, aí, tá nervoso, tá nervoso isso aí. Os caras precisam arrumar isso aí, que olha, nossa senhora, mano. Nossa, é triste. Mas, enfim, vamos lá, vamos colocar aqui. Ah, e uma coisa. Se vocês colocarem ali e a marquinha estiver branca, fica essa dica até pro Maurílio aí, que ele falou no vídeo dele lá que ele fez, acho que duas entregas e não ganhou nada. Ele só ganhou dinheiro em uma entrega. A bagaça é essa aqui, ó, quer ver? Fica até a dica pra ele aí, ó, quer ver? Deixa eu dar uma freadinha. Deixa eu ver. Tá indo certo. Aê. Ó, a dica, a dica do velho, hein? Dica do velho, mano. É isso aí. Ó, olha lá. Ah, ia aparecer propaganda, galera. Eu tô com a Wi-Fi desligada. Vocês viram ali? Nossa senhora, mano. Tô da hora. Olha lá. Ficou amarelo. Vocês viram? Ficou amarelo, galera? Aí você desengata aqui, ó. Olha lá. 450 pila no borsa. É isso aí, filho. Sumiu. E a carga some. Aí, do nada, ó, louco, do nada. Você deixou a carga, pum, sumiu. Ai, meu Deus do céu. Vai entender, mano. Vai entender. Mas é isso aí, né? É isso aí, é isso aí. Então, vamos aqui. Vou ver se eu acho mais uma outra carga. Eu lembro que tinha uma vãzinha. Uma vãzinha não. Uma carretinha, mano, de areia. Vou ver se eu acho ela pra não carregar, mas acho que ela tava num... Era num poço de gasolina, mano. Perto de onde... Nossa, olha lá. Olha esse touro. Rapaz, ó. Ó a vãzinha, vãzinha, vãzinha do Velozes, ó. Vamos aqui, ó, que é mais ou menos por onde eu voltei, eu vim, quer dizer. Vamos aqui, ó. Aí, tem essa outra aqui, ó. Eu acho que se eu não me engano, o Maurílio entregou essa aqui, ó, no vídeo dele lá. É tacavãzinha também. Eu vou entregar o tacuãzinha. Apesar que eu não entreguei essa, né? Mas eu vou achar a areia lá. Vamos ver a areia se eu consigo achar. Ela fica, mano, dentro de um posto que é de esquina. É uma... Olha lá, olha o estourão. Eita, não. É uma bagulha da Veloz Furiosa aqui, filho. Eita, eita, eita. Isso é louco, filho. Então, vai aqui. O posto de gasolina. Não lembro onde era o posto de gasolina, mano. Eu lembro que ele era, tipo, meio que de esquina. Nossa, cara. Ah, ali, 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 ali. Achei, achei uma aqui, ó. Opa, 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 entra aí. Ah, mas ela tá tombada, hein, mano. Quando elas estão caídas assim, ó, a gente não consegue engatar. Não sei porquê. Deixa eu ver se dá pra gente bater e arrumar ela, pra ela ficar em pé. Se ela tá deitada assim, galera, não dá. É, não. Se você tentar aqui, ó, você pode vir à vontade, que você não vai conseguir engatar, mano. É o que eu vi. Deixa eu dar uma batidinha, ver se ela levanta. É isso aí, vai arregaçando tudo. Então, vai, vamos lá. Vamos dar uma batida pra ver se ela levanta, mas eu acho que ela não vai levantar, não, mano. Ah, ela não vai levantar. Não vai, não vai, não vai. Deixa eu ver quanto eu tenho de gasosa ali, porque olha, nossa senhora, naquele outro caminhão, Jesus amado, naquela outra vãzinha. Ah, não vou levar bug, não, ó. O bug eu já tinha levado naquela hora. Ah, vou levar esse aqui. Ah, é outro bug. Tá, vou levar aquela carga, igual a que o Maurício tinha levado, no vídeo dele lá. Mas, enfim, vamos ver se é pra outro lugar, que eu não lembro agora se foi esse aqui que ele pegou. Mas, provavelmente, quem assistiu o vídeo dele lá, vai saber. Ele pegou um bagulho desse aí, parece uma piscina, sei lá, que essa bagaça aí. Aê, olha lá, velho, rapa. Olha que engata, o negócio engata de acordo mesmo. Nossa, mano, olha que tal o som pra vocês aí. Eu fui ver, meu microfone tinha caído, galera. Puta, não é o véio doido. Ah, essa senhora, olha lá. Eu tinha prendido o microfone aqui, ele caiu, mano. Ah, será que? Bom, enfim. Ele capta bem aqui, ele capta bastante o som do ventilador também aqui no quarto. Meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos lá. Acho que agora melhorou o áudio pra vocês aí. É aquela coisa, né? Velho doido, é isso aí mesmo. Então, vamos embora lá. Ó, tempo pra Edson. Ah, filho. Esse cara é louco, filho. Metendo propaganda que nem louco. Aí, complica nóis, né? Aí não dá. Aí atrapalha a gameplay. Mas, enfim, vamos lá. 318 metros. Isso aí. Nossa, agora, galera... Ai, meu Deus. Eu entrei aqui. Tem saída? Será que tem saída lá, né? Vambora. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos na camerinha interna. É meio difícil, ó. A sensibilidade, galera, é muito alta. Nossa Senhora! Olha lá, ó. E é alta a câmera. Nossa, é meio esquisita de ver assim, velho. Eu achei bem estranha, viu? Mas, enfim, né? Vamos lá. Eu prefiro essa aqui, ó. Opa, essa não. Essa também não. Essa aqui. Ah, é. Oita, nóis. Vai vir aí, vanzinha. Nossa Senhora! A vanda do Sedex muito louca. 218 metros. Mas, enfim... Cara, eu não sei se vocês sabem aí como que abre o mapa, mano. Nossa, eu não consegui achar o mapa aqui. Como que amplia o mapa? Não sei nem se dá. Entendeu? Porque aqui a gente tá, ó, nesse lugar. Mas eu não descobri como é que é, não, mano. Nossa! E é fogo, né, velho? Porque você quer ir lá fazer entrega no bagulho lá e não consegue. É meio complicado. O negócio tá... Ah, é lá dentro, ó. Ah, é verdade. É lá dentro. Então vai, vambora. Oh, meu Deus do céu. Olha lá o que eu falo pra vocês, ó. Você tenta virar a câmera. A câmera não. Você tenta virar o volante, aí ele pega a câmera, cara. Nossa, é ruim. É estranho, hein? É estranho. Mas, enfim. Vamos lá. Fazer mais essa entreguinha aqui desse tacho, desse tamborzão aqui, dessa banheira gigante. Olha lá os estralões. Rapaz do céu. A van do velo... Opa! Aconteceu aqui com a carroceria que tá tudo pulando que nem louco. Isso é duro, velho. Então vai, então vai. Acelera aqui a banheirona. Banheirona, pinicão. É isso aí. Então vambora lá. Guardar o bichão ali, hein? Ó. Epa, epa. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu não queria virar a câmera, mano. Eu tava fazendo um negócio pra poder virar o volante. Mas, nossa. Olha lá a sensibilidade. A sensibilidade é esquisitinha. Vira muito, ó. Vira muito. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Vai, corrige. Olha ali, ó. Nossa, é meio estranho, cara. Os caras precisam dar uma melhorada nessa física aqui que é muito sensível, mano. Nossa. Você vai manobrar, cara. É estranho. É estranho. Quem tá acostumado com outros jogos aí que é mais... É... Mais realista, assim, mano. Nossa, é bem... Essa... Esse tipo de direção é bem arcade, mano. É bem arcade mesmo. Sabe? Você rela um pouquinho, o negócio já vai lá na China, lá, isso é mais complicado. Porque esses jogos de simulação, mano, normalmente é mais fácil de você manobrar, né? Bem mais fácil. Esse aqui, cara, é estranho. A sensibilidade alta aí atrapalha muito. Muito, muito mesmo. Porque o pouquinho que você vira, a carga já vai saindo fora. Aí, o que que eu faço? É aquilo que eu falei pra vocês, ó. É... É bem devagarzinho, cara. A manobra, nossa, é... É quase que parando, ó. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu, cara. Nossa, tá horrível essa manobra aí. Abri muito, ó. Ai, Deus. Vamos ver se eu consigo só vir reto na próxima. Porque, nossa, velho, foda. Aí, galera, consegui encaixar ele aqui, ó. Mas vocês veem, ó. É tipo assim. Pra vocês entenderem. Ah, até coçou o meu nariz aqui. Eu tava tentando colocar ele reto dentro da vaga. Mas olha aqui. Olha o jeito que ficou amarelo. Então não tem como você falar assim, nossa, velho, como que você é ruim e tal. Mas olha isso aqui. Esse é o jeito certo de estacionar? Não é o jeito certo de estacionar. Olha o jeito que tá. Eu fui fazendo o quê? Eu continuei, parei aqui. Fui acertando até parar. Aí ficou assim. Amarelo assim ele foi, mano. Você acredita? Ai, complica pro velho, né? Mas é isso, mano. Aí, ó. Só sortar aqui, ó. Ganhar os 450. É isso aí. Então, beleza, galera. O vídeo ficou, acho que, mais longo do que eu esperava aí. Mas, enfim. Tamo junto aí. Vamos passar lá pro menu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E no próximo vídeo eu começo aqui, ó. Single Player Beginner, beleza? Aí nós começamos a fazer os estacionamentos aí pra nós. Ah, velho, tá louco. Olha lá, velho, tá com 1.800 contos. Juntando uma graninha aqui pra nós comprar uns caminhões. Olha, louco. Isso aí. Então vai. Aí eu vejo aqui qual é um da hora pra trazer pra nós, beleza? Então é isso. Se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí pra acompanhar o velho doido. E aí, tamo junto, galera. Valeu! Falou! E aí, tamo junto, galera.